Oi, meus amores, tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós temos o quê, gente? Revisão lá do site da Shein. Chegou uma caixa de coisas aqui que eu escolhi lá no site, vou mostrar tudo agora pra vocês. Inclusive, gente, eu vou experimentar tudo. Lembrando que essas coisas aqui que eu escolhi são coisas que são do meu gosto, mas lá no site da Shein o que mais tem é opção. Pra todos os gostos, pra todas as estações do ano, tá? Eu vou deixar claro o link da Shein aqui embaixo. Lembrando que nós temos o quê? Código de desconto pra vocês estarem usando lá no site. Então usem muito esse código, vocês vão ter desconto muito especial lá, tá bom? É isso e vamos lá! Eu vou começar com uma peça que eu queria muito, gente, que é uma camisa que ela imita seda, assim, tipo cetim, sabe? E ela é preta, só que o que eu mais gostei dela é que ela tem esse detalhe aqui na frente, assim. Então fica meio que caidinho e ela tem a manga comprida, eu achei super elegante. Inclusive, olha que linda que é a manga dela. Ela tem uma aberturinha, assim, tá vendo? Não tem botão, não tem nada. Então fica super charmoso, assim, no braço. Dá pra colocar com uma calça apertadinha mais alta, então ela fica essa coisa meio jogada. Com jeans fica bonito, com uma calça preta fica bonito. Enfim, com várias coisas e acessórios, uns cintos diferentes. Eu acho também que dá todo um charme na peça. O tecido dela é muito bom, não é, tipo, um tecido super fininho, sabe? É um tecido de qualidade. Eu gostei bastante do caimento, do corte, tudo. E todos os links dessas peças que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. Essa outra peça aqui, ela é um vestido muito, muito lindo. Eu acho que eu só vacilei que eu pedi um número um pouco grande, sabe? Mas, gente, olha essa manga. Eu sou apaixonada por manga flare. Eu sou, tipo, eu tenho tanta peça, mas tanta roupa que tem manga flare, assim, ó. Eu acho muito lindo, muito romântico, muito fada. Não sei dizer pra vocês, eu gosto muito. O tecido é maravilhoso, inclusive, ele tem uns dois forros, sabe? Muito, muito, é, bem forradinho. Esse aqui é aquele que não fica nada transparente. Tem um zíper aqui atrás que vai até embaixo, então fica mais fácil de você vestir. Eu gostei bastante do decote dele, assim, que é um decote em V, super bonito. Acho que fica muito romântico. E ele tem, assim, como se fosse uma camadinha, ó, de saia, tá vendo? É uma costura, né? Na verdade, é um detalhe. E deixa a peça lindíssima, gente. Eu amei muito esse vestido. Eu achei ele muito amigo aqui. É uma das peças favoritas que chegou pra mim nesses últimos tempos. Eu, simplesmente, amei demais essa peça. Primeiro de tudo, a manga tem uma transparência, vocês estão vendo? Ela é assim, ó. Tem essa transparência que é lindíssima. É assim, normal, uma manga normal. E aqui não, aqui ele tem um forro, né? Então, não fica nada transparente. Enfim, gente, é um vestido, ó, até assim embaixo. E ele é a coisa mais linda, linda, linda. E como ele era coladinho, eu pedi ele grande, pedi ele tamanho L. E eu gostei porque ele não ficou, assim, tipo, apertado, sabe? Ele ficou meio que soltinho. Gente, eu amei muito esse vestido. Ele fica perfeito no corpo. Eu amei demais ele. Eu amei os detalhes, eu adorei a cor. Eu achei que no corpo fica muito bonito. Ele valoriza muito o corpo. Eu fiquei apaixonada, com certeza. É uma das peças favoritas que eu... Bom, esse daqui é um macacão. Macacão não, um macaquinho, né? Curto, ó. Coisa mais linda. Gente, eu amei essa cor. Eu sou apaixonada por verde. Ainda mais esses tons, assim, meio oliva, sabe? Acho super bonito. Ele tem uns detalhes lindíssimos. Olha como que é a cintura dele. Ele tem tipo um elástico mesmo na cintura. Ó, ele é assim. Gente, ele é tão confortável, tão lindo, tão maravilhoso. Eu tô apaixonada demais por essa peça. Quando você vai escolher a sua peça, você vai lá no site do Shein. Lá tem a parte dos tamanhos, tá? E tem uns centímetros. Gente, é muito correto aquilo ali. Pelo menos todas as peças que eu peço, eu não erro. Se eu não fizer isso, vocês podem ter certeza que eu vou errar em alguma peça. Já aconteceu umas duas, três vezes aí que eu pedi coisa lá sem olhar. Só fui colocando os tamanhos que eu achava que era. E quando chegou, algumas peças ficaram grandes, outras ficaram pequenas. Então, esse é o segredo. É olhar. Você tem que medir, gente. Mede aí direitinho, que você não vai errar nunca nas suas compras, tá? Já que entramos aqui na parte de macacão, né? Curtinho. Porque eu tô no verão, gente. Então, eu tô pedindo coisas mais leves. Às vezes, eu ainda peço uma coisinha, assim, de frio. Uma coisa com manga. Porque eu sei que daqui a um tempo vem o outono. E eu vou usar. Mas é o seguinte. Olha que coisa mais linda esse macacãozinho. Inclusive, há um tempo atrás, eu pedi um macacãozinho muito parecido com esse. Só que não é o mesmo tecido, tá? É um tecido diferente do outro macacão. Esse aqui, ele é um tecido mais acetinado, sabe? Gente, mas ele é tão lindo e tão confortável. Isso aqui, eu amo usar isso aqui nessa época do verão, sabe? Porque essa época de calor fica muito perfeito no corpo. Fica soltinho, fica leve. Eu me sinto muito bem, muito confortável com um macacãozinho, assim, ó. E ele também tem esse, tipo, um elastiquinho. Deixa eu ver se é um elástico. É. Um elásticozinho, assim, na cintura. Veste muito, muito bem. Gente, essa peça daqui, ela é a coisa mais linda do mundo. Qual foi o meu vacilo? Eu pedi grande. Porque sempre quando eu vejo que a peça não dá uma esticadinha, eu tenho um pouco de receio de vir muito certinho no meu corpo. Tipo, ficar apertando ou no quadril, ou na cintura, ou no seio mesmo. E aí, eu gosto de pedir um número a mais. Depois, eu faço um ajuste. Isso aqui, eu vou ter que fazer exatamente isso. Essa cintura, ó, tá bem larguinha, tá vendo? Mas ele é lindo, lindo, lindo. Eu tenho a sensação que se eu tivesse pedido um tamanho a menos, ia ficar melhor. Mas olha só, esse decote. É um decote quadrado, bem ousado. Vem até aqui embaixo. Então, você pode usar, né, sem sutiã, sem nada. Mas você pode também colocar um top por baixo. Uma blusinha. Vai ficar super bonito. Inclusive, veio uma coleção de blusinhas aqui. Gente, veio um barulhinho, porque a Chloe tá aqui comigo, tá? Veio uma coleção de blusinhas que eu vou já mostrar pra vocês, que dá pra usar por baixo dessa roupa. O tecido é maravilhoso. Nossa, é perfeito. Pra vocês terem uma noção, ele tem até uma ombreira, assim, pra ficar mesmo bem estruturado no seu corpo. Ele é muito bonito. Eu achei que ele fosse um pouco mais acinturado. Não sei se é porque ele é um tamanho maior, então ele é um pouquinho mais larguinho. Mas, gente, ó, ele é de manga, assim. O tecido, como eu falei, é incrível. E ele é curto, tá vendo? Eu gostei muito. Eu quero uma ocasião especial pra usar isso aqui, gente, porque é lindo. E já que eu falei das blusinhas que eu pedi, na verdade, são aqueles... Aqueles conjunt... Não é conjunto, né? Aqueles packs, sabe? Que eles vendem lá. Então, eu peguei esse pack de blusinha. Que tecido maravilhoso. Isso eu tô bem impressionada. O tecido delas é incrível. Incrível, incrível. E olha que cores lindas. Eu amo esse tom de marrom. Na verdade, cores lindas não. Preto, branco e marrom. Mas eu amo esse tom de marrom. Eu acho super lindo. Eu acho que combina muito comigo. Inclusive, tá na minha paleta de cores. O branco, 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 não tá na... Acho que são poucas paletas de cores que tem um branco, branco, branco. Mas eu gosto, sabe? Eu acho que fica bem em mim. Mesmo não estando na minha paleta, eu super uso o branco. Eu gosto desse tom. Acho que me apaga um pouco, talvez. Mas... Essa blusinha é muito coringa. Nossa, dá pra usar com muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. E uma blusinha preta. Tinha outras cores lá desse pack, tá, gente? Eu que escolhi essas cores básicas. Que é pra poder estar combinando com tudo. Então, eu tô tentando escolher coisas um pouquinho mais, assim, fáceis de combinar. Porque, às vezes, eu escolho coisas com estampas. Que eu não sou tão fã de estampas também. Eu gosto de coisa mais neutra. Mas, quando eu escolho, eu fico sem saber até como usar. Com que sapato usar, sabe? Então, pra mim, fica mais fácil quando eu escolho roupas que tem as cores, né, mais... Próxima peça, um shortinho. Gente, olha a lavagem desse short. Gente, que coisa mais... A lavagem não, os detalhes, né? Porque ele tem pouca detalhe de lavagem. O detalhe dele é uns rasguinhos, na verdade. Eu achei ele tão lindo. Gente, quando eu vi ele lá no site, eu falei, gente, eu preciso desse short. Eu achei ele super bonitinho. Com essas coisinhas, assim, embaixo, desfiando. Eu tenho um do site da Shein também, que eu pedi há um tempo atrás. E, tipo, eu amei, sabe? Eu amei muito. E, ai, eu adorei, gente. Eu achei ele tão lindo. Dá pra usar com essas blusinhas que eu mostrei. Dá pra fazer vários looks. A gente ainda tá aqui no verão, aqui nos Estados Unidos. Então, tá muito quente. Na verdade, eu tô, o quê? Julho, né? Eu tô postando esse vídeo em julho. Agosto, setembro, ainda tá quente. Outubro começa a amenizar. Finalzinho de setembro, às vezes, já faz um friozinho. Aí, outubro já começa a dar uma esfriadinha. Mas, ainda tem aí um bom tempo de calor. Gente, agora, quando eu vi essa calça no site, eu falei, eu preciso dessa calça. Eu pedi há um tempo atrás uma calça muito parecida a um site da Shein, que eu amo. Só que eu adoro esse jeans escuro, assim. Eu acho super bonito. A outra também tem um jeans escuro. Mas, é um pouco diferente. Ó, ela é assim na frente e assim atrás. E o que que eu amei nessa calça? Primeiro, que ela super estica. Gente, não tem jeito. Essas calças, pra mim, são as, sabe? As que eu mais amo. Eu acho que fica tão bonito no corpo. Não tem jeito. Eu adoro. E aí, ela vem. Não é tão coladinha. Mas, ela é flare. O que que eu tenho com flare, gente? Que eu adoro. Olha a barra dela. Não é tão flare, aquela grandona, sabe? Ela faz... Ela vem, assim, retinha e faz isso aqui. Eu acho que, do meu corpo, eu sou baixinha. Eu não sei. Fica super bom, assim, sabe? Eu coloco, às vezes, uma botinha mais alta. Um saltinho. Fica muito legal. E ela é assim, ó. Aí, ela dá essa coisinha no joelho. Gente, o desenho dela é lindo. Sério. Ela deixa o corpo perfeito. Nossa, essa calça, ela é tudo. Ela tem um... Ela estica muito bem, né? Então, ela veste muito bem, ó. Ai, eu amei. Gente, eu amei muito essa calça. Meu Deus, eu tô apaixonada por essa peça. Como eu falei que dá pra usar com botinha e tal. Eu também pedi uma botinha. Poderia ter pedido uma sandalinha, que nós ainda estamos no verão. Poderia. Mas, eu tenho bastante sandalinha. Eu tenho uma de mim bastante bota, né? Acho que dessa daqui eu tenho uns três, sei lá, dessa preta. Já até doei algumas. Gente, mas olha essa bota. Eu precisava... Não, quando eu vi essa bota, eu falei, gente, eu preciso dessa bota. As crianças estão aqui, gente. Vocês sabem, elas estão de férias, né? E elas estão aqui. Elas estão na sala, ali, brincando. Então, vocês só viram o sonhinho delas, tá? Mas, olha isso. Ela é linda, perfeita. Eu nem tinha colocado o cadastro ainda. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas, aqui desse lado, ela tem um zíper, tá? Ela calça muito bem. Muito bem. Gente, ela é muito maravilhosa. Eu gosto desse salto. Salto, assim, né? Dessa plataforminha. Minha plataforminha, na verdade. Que não é tão baixinha. Tem as botas mais baixas, né? Ela não é tão baixinha, sabe? Também não chega a ser tratorada. Olha que linda. Ela é muito perfeita, gente. Ah! Eu tô apaixonada. Eu fiquei apaixonada por isso. Eu amei essa bota. As bolsas vêm sempre muito bem embaladinhas. Ela sempre vem assim, com um saquinho de tecido por fora. Vem cheio de coisinhas assim, pra não arranhar elas. Ó, pra vocês terem uma noção. Ela vem assim. E aí, ó. Ela já vem com coisinha aqui, pra poder não machucar, né? Não arranhar a minha bolsa. Olha que coisa linda. Não, gente. Sério. Olha essa bolsa. Eu tenho palavras pra isso? Eu não tenho. Ela é perfeita. Ela é linda. Linda. Olha o detalhe dela. Quando eu vi isso aqui, é tipo um cervos, né? Dois cervos, assim. Eu achei linda. Eu achei linda. Eu gosto desse dourado dela. Que não é aquele dourado muito amarelo, sabe? É um dourado mais fechado. Eu acho lindo esse dourado, na verdade. E sim, ela tem aqui, ó, uma alça maior, tá? É porque... Olha aqui como é que ela é. Você pode usar ela, assim, como duas alças, né? Ou então colocar uma parte pra dentro e deixar ela menor. Como você pode puxar aqui e usar ela como uma alça grande. Colocar ela, assim, de ladinho. Colocar ela transversal, do jeito que você quiser. Mas, gente, ela é muito bonita. Muito. Olha os detalhes aqui dela, ó. Que linda. Olha aqui atrás. Como ela é linda. Ela tem um coraçãozinho, tá vendo? Uma coisa também que eu gostei é que ela é bem espaçosa, gente. Olha isso. Ela é bem espaçosa. Cabe tudo aqui. Minha carteira, meu celular, tudo. E ainda tem esse... Eu, como sou uma pessoa bem, assim, tipo, com documento e tal. Eu sou muito distraída. Eu adoro quando tem zíper, assim. Um espaço com zíper. Sabe? Pra colocar coisas, assim, que, tipo... Não tem risco mesmo de cair. Apesar de que ela não tem como, gente. Sério. Ela é assim, tá? E daí ela vem, fecha aqui. Tem dois botões, tipo, não fica um buracão, assim, sabe? Fica bem, ó, justinho. E ela é linda. Eu amei, gente. Eu vou pra próxima bolsa. Essa daqui eu tava também com muita expectativa nela. E ela não me decepcionou. Meu Deus, gente. Olha isso. Olha essa bolsa. Olha essa... Inclusive, as alças do site do Shein, hoje em dia, eu acho que elas tão vindo muito melhor. Sabe? Principalmente se você pegar a bolsa muito barata em qualquer site, né? Às vezes a qualidade não é lá essas coisas. Mas, geralmente, as bolsas que tem vindo pra mim, gente, elas tem vindo, sabe? Muito, muito boas. As alças... Olha, é bem pesada essa alça, sabe? Bem pesada. Ela é perfeita. Perfeita, perfeita. Daí, ela é assim, né? Olha os detalhes dela. Preciso ver aqui. Atrás. Embaixo. Ainda tem uma coisinha pra ficar em pé. Aí você levanta aqui e abre. E ela é bem espaçosa. Eu amo esse espaço. E, claro, tem um zíper aqui no meio. Que é o que a gente... Também já pediu o quê? Três bolsas, né? Acho que essa aqui é a terceira. Olha essa daqui. Gente, ela é muito bonitinha. Eu fiquei... Olha, a segunda vez que eu olhava pra ela e ficava... Ai, será que eu peço ela? Será que eu peço ela? Mas eu gostei dela. Achei os detalhes dela muito bonitos também. Olha, ela tem esses detalhezinhos assim. Olha que coisa mais linda. É só um. E eu gostei disso, ó. Tá vendo que tem esse detalhe aqui reto? Aí quando você fecha, ó... Fica assim, parecendo uma carta. Não sei. Achei tão bonitinha. E ela é assim também, ó. Uma coisa só que eu não curto muito, muito, muito. Como eu falei pra vocês. É quando a alça é um pouco amarela demais. Assim, sabe? Esse túnel amarelo demais. Só que facilmente você consegue colocar a alça de outra bolsa. Se você não gostar, né? No caso. Esse é um gosto pessoal meu, na verdade. Mas você pode trocar pela alça de outra bolsa. Mas mesmo assim, cara, ela é muito... E eu também queria uns acessórios um pouco diferentes. Eu tava afim de um cintos. Que eu não encontro em qualquer lugar, sabe? E lá no site da gente tem um cintos. Então, coisa só que eu queria que fosse igual. Eu queria que a corrente fosse... Vocês estão vendo que tem uma certa diferencinha, ó. O tom dessa corrente pra isso daqui, tá? Mesmo assim, eu gostei dele. Eu queria muito que tivesse esses detalhes. Isso daqui pode ser um pouco diferente pra várias pessoas. Mas eu acho demais. Eu sempre quis ter esse modelo aqui. É tipo um array. Eu não sei como é que fala isso. Mas eu adorei isso aqui. Eu queria muito, tipo, essa parte aqui assim. Como se fosse um suspensóriozinho. Vocês não vêem melhor na foto. E fica muito legal mesmo. Não dá um detalhe assim na blusa, sabe? Fica lindo, lindo, lindo. Bom, pessoal, então é isso. Se essas foram as minhas escolhas da vez. Lá no site da Shein, tá bom? Gente, não esqueçam que a gente tem um código de desconto especial lá pro site. Vou deixar aqui. Pra você colocar aí no final das suas compras, tá? Vai te dar um desconto muito bom. Inclusive, todos os links das peças vão estar aqui embaixo. Dê uma olhadinha lá no site, gente. Porque lá, sinceramente, tem de tudo. O que vocês imaginarem tem naquele site, assim, de roupas, de acessórios. De tudo que vocês imaginarem. Todos os dias tem novidades lá. E eu não sei se você sabe, mas eu acabei de criar um novo canal. Na verdade, era um canal que tava aí parado há um bom tempo que eu tinha criado. E agora é um canal somente de shots, assim, daqueles mini vídeos, sabe? Tipo, vídeo bem dinâmico, TikTok, Reels, é mais ou menos isso. Mas aqui no YouTube. Então, me segue lá pra você conferir os vídeos que eu tô postando, gente. Vão lá conferir. Se inscreva lá pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!